Bom, eu quero agradecer muito o convite para o Instituto Brasil África, especialmente para o João Bosco, e quero dizer que sou o único banco convidado para a festa. Eu até explico o porquê depois, mas isso me lembrou um pouquinho. Eu sou mãe de dois meninos e hoje eu entendi qual é o papel da sogra. Os meus meninos já estão grandes. E eu aprendi que a sogra é a pessoa que convidamos para a festa, não necessariamente porque você tem empatia. Então, como banco, estou convidada para essa festa. E, na verdade, é a primeira vez que eu consegui fazer uma relação entre os dois, ser banco, representar um banco e ser sogra. Nesse sentido, eu acho que a gente... Por que efetivamente o Standard foi convidado? O nosso objetivo, como a missão do banco, mudou bastante desde 2011. A gente estava em oito países na parte internacional, além de 20 países dentro do continente africano. E, depois de 2011, o Standard falou, precisamos ser o banco africano que possa trazer valor para o desenvolvimento da África. Nesse sentido, ele mudou a configuração de toda a parte internacional. A gente não é mais banco na parte internacional. Somos um escritório de representação. Ele deixou presença em cada continente na parte internacional. Temos presença na América Latina, no Brasil, em Nova Iorque, em Londres, em Dubai, Hong Kong e Xangai. Nosso time hoje, ele é um time pequeno, voltado para fazer a relação e o link entre empresas brasileiras que querem adicionar valor para a África e vice-versa. E por isso que a gente está aqui. A gente, que a nossa missão como banco é... África is our home, we drive our growth. A África é a nossa casa, a gente direciona seu crescimento. A gente não pode esquecer que banco... A gente teve um comentário ontem interessante. Como é que a gente pode desenvolver a África com linhas de financiamento tão caras? 24% alguém deu um exemplo. O mundo do desenvolvimento é dividido em duas partes. O setor... Você tem muitos agentes multilaterais e agentes assistenciais e ONGs voltados para o desenvolvimento assistencial do desenvolvimento do planeta, principalmente África. A segunda parte é o setor privado. Onde banco pode trazer adição de valor para esse desenvolvimento? Que não seja só a sua capacidade ou o seu balanço. A gente nem tem capacidade de adicionar com o nosso balanço todo o valor que é necessário em investimento dentro do continente africano. Para responder essa pergunta, a apresentação eu vou botar só umas duas páginas, porque no final, a parte boa de você estar no final do evento, todo mundo já falou o que você tinha para falar e ninguém mais está interessado em ouvir. Então é rápido o que eu tenho para fazer. É bem rápido. O objetivo aqui, eu acho, principalmente, é mostrar uma coisa que eu acho que muitos de vocês já viram, por que efetivamente a África... A gente tem falado tanto em África e por que os continentes da minha... Dentro do banco, a gente faz um comitê da área internacional todo mês para a gente entender as necessidades de cada um dos continentes em relação à África. A parte interessante, ele é o segundo maior continente do planeta. Ele tem 30% das reservas minerais do mundo, 60% disso contribuído na parte de petróleo. Ele tem uma população muito grande. Hoje, na África, a gente tem 1,2 bilhões de habitantes, sendo que a África subsaariana, essa região daqui, onde o meu banco tem presença, ele responde por 83% desse volume populacional. A sua excelência, o TIF da Nigéria, mencionou que a gente tem para 2030 alguma coisa como 2,2 bilhões de pessoas. A gente dobra o volume de pessoas na África, dobrando o crescimento do PIB. Hoje, o PIB da África é 2,2 trilhões, 72% também é a África subsaariana. Ele é o continente que tem o maior desenvolvimento em população. Então, para 2030, vão ter 1 bilhão de pessoas abaixo da linha de jovens, ou seja, um enorme potencial de trabalhadores. Tem uma coisa que eu gosto aqui, que é 230% de crescimento foi a classe média desde os anos 2000. Ou seja, conforme você aumenta o PIB da África, você aumenta o consumo de uma forma exponencial. Aumentando essa classe média, tem um gráfico bonitinho aqui que a gente mostra do ponto de importação e exportação, como a África tem se desenvolvido, e aí conversando com a delegação da Nigéria ontem, é todo o planejamento que os governos têm que fazer para que essa população crescente possa efetivamente ter acesso à comida, e a educação e toda a infraestrutura necessária para isso. Do ponto de vista de agricultura, esse gráfico mostra o seguinte, essa conta foi feita em 2010, pela McKinsey. A agricultura gera receita em torno de 313 bilhões de dólares em 2010. Fazendo uma conta de como a gente pode, o que a gente espera nos próximos 20 anos, seria um crescimento de 6% se a gente tiver você cultivar novas áreas, novas áreas sendo cultivadas, que vai ser necessário, porque você tem população crescente e precisa de mais consumo. Você tem um crescimento da produção, gera um novo montante de receita, e você tem aí uma certa... Como é que eu falo? Shift. Você muda para colheitas mais produtivas, com mais valor agregado. Isso faz com que você tenha a possibilidade de um crescimento de 300 bilhões de dólares para um trilhão de dólares de receita até 2030 no setor de agricultura. Se tudo isso, se as coisas não derem muito certo, a gente acha que esse crescimento cai pela metade e, querendo ou não, se sai de 300 bilhões para 500 bilhões de dólares nesses 20 anos. Ou seja, a agricultura é, tirando a África do Sul, é 50% do PIB da África subsaariana. Então, a existência desse evento, a parceria entre... Na verdade, é muito mais que parceria. Eu gosto muito de ver 30 países africanos ou mais representados na conferência e a necessidade de aprender com um país como o Brasil, que nos anos 70 a gente só exportava café e açúcar, aprender com o nosso caminho e o nosso conhecimento para transferir conhecimento e tecnologia para o Brasil. Isso é fundamental. Bom, além de tudo o que a gente falou do ponto de vista de possibilidades, o potencial da agricultura na África, o grande desafio é o que a gente tem conversado aqui. Problemas na irrigação, baixa utilização de fertilizantes, o pessoal da Cibiogás, é isso, não é? Da Cibiogás fez uma apresentação bastante interessante. Todos os problemas de infraestrutura, transporte, colheita, e todos os que nós conhecemos, portos, etc. O problema da terra, ainda a terra na África, ela é basicamente uma concessão governamental, e em algumas regiões você tem um certo... faltam políticas um pouco mais acertadas, políticas públicas voltadas a preço, e a parte de pesquisa. Então, a gente tem aqui desafios para o setor, e por isso que precisam os governos acharem soluções para esses temas. O que eu gosto desse gráfico é para mostrar que, até 2004, você tinha um gap entre a balança comercial de exportação e importação de produtos agrícolas muito baixo. Não sei se vocês lembram que, em partir de 2004, é quando a gente viu o boom chinês, e os preços das commodities começaram a subir consideravelmente. Então, depois de 2004, é quando a gente viu o crescimento da China começando em torno de 11%, depois 10%, 9%, etc. A partir disso, você tem os países africanos ricos em recursos naturais, aumentando as suas receitas pelo boom de commodities, e, com isso, eles puderam aumentar o seu consumo em termos de alimentos, como também aumentar a parte da importação, o consumo de alimentos, a parte de exportação do que foi produzido. De qualquer forma, o gap tem se tornado muito grande e isso tem que ser endereçado por políticas públicas. Basicamente, quando a gente olha esse gráfico do que se importa, o que se exporta é o que já foi comentado aqui por vários palestrantes, que é basicamente produtos de necessidade básica. Bom, a apresentação de se estende, acho que não vale a pena, o que eu quero comentar, para finalizar, em termos de financiamento, para que um banco privado pode ajudar nesse sentido? Claro que a gente pode juntar entidades de financiamento à exportação, então, a gente tem aqui o Brandaliz, efetivamente, uma das empresas que está lá no Quênia, e fica tentando usar bastante BNDES. BNDES é um parceiro nosso e fala, nossa, a gente precisa andar bem, que ajuda a gente a entrar dentro da África para trazer mais desenvolvimento. São vários os desafios, a gente tem a Adriana Pires, do meu time, que está focada nisso. Acredito, depois de dois anos de grande esforço que ela tem feito, a gente conseguiu convencer as entidades dentro do standard, como a gente pode usar o produto, não é simples. Um banco brasileiro faz isso há 50 anos, então, ele já tem uma estrutura que chegou lá, é uma máquina de processar carne. A gente tem que fazer isso acontecer. Então, tem um desafio aí. O segundo desafio é que para... O BNDES é que, sim, ele é interessante para aumentar prazo. Então, ele se torna muito atrativo porque ele aumenta o prazo dos financiamentos. Por outro lado, na África, não existe prazo. Ninguém gosta de dar um prazo de cinco anos para nada, a menos que você faça um project finance, que você tenha uma estrutura de garantias muito forte por trás do financiamento. Inclusive, a gente tem o financiamento de project finance de uma empresa brasileira que a gente fez em 2006. e, em Mozambique, voltado para açúcar. Então, existe isso. Isso é uma forma de se fazer. Aliás, o project finance é muito bem-vindo. No tocante à exportação, financiamento de exportação, o que a gente vê bastante das empresas brasileiras conversando com a gente é como é que vocês, banco, me ajudam a melhorar o meu financiamento do importador, dando mais prazo, mais linha. Então, isso é uma das coisas que a gente faz. A gente troca muita informação entre a lista dos importadores que essa empresa brasileira tem e como a gente pode auxiliar essa empresa importadora para adicionar valor e aumentar o business da exportadora. E também linhas de desconto de recebíveis das exportadoras, se for necessário. O que eu quero comentar só é que a África não é barata. E não é só a África que não é barata. Eu lembro quando eu estava na mesa de operações do JP Morgan, eu fui trader. A gente tinha uma coisa que chamava cupom cambial, que era o risco Brasil embutido em uma taxa dolarizada de financiamento. Em 1995, mais ou menos, o preço de um financiamento dolarizado em dólar, o governo mesmo emitia títulos dolarizados e liquidados em reais, a taxa de juros era 30% em dólar em 1995. Se a gente fosse fazer alguma coisa com algum cliente em dólar, ia ser acima de 30% em dólar, não estou falando que era em reais. Ou seja, eu vejo hoje a África, o governo de Angola emitindo bontos dolarizados em dólar, liquidados em Kwanzaa, pagando uma taxa de juros de 7%. Isso não aconteceu no Brasil durante muitos e muitos, muitos anos. Então, eu acredito que a África está bem posicionada do ponto de vista de entender o que precisa fazer, equacionar, já acabou o meu tempo, equacionar a necessidade aprender com os países que já passaram por isso. E eu acho que aí a relação sul-sul é muito interessante. Os exemplos que a gente pode ver de Estados Unidos e Europa são realidades muito diferentes da realidade africana. E nós, brasileiros, temos muito a agregar. Usem o Standard Bank ou qualquer banco da sua preferência com presença na África para que ele possa te ajudar a mostrar caminhos onde a gente pode achar estruturas de financiamento, estruturas de parceria ou empresas que possam agregar valor. A gente tem aqui uma função de assessoramento para a gente desmistificar a África e poder fazer a contribuir para o crescimento do continente. Então, eu quero agradecer a oportunidade. Obrigada. 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 Obrigada.